O vídeo de hoje é patrocinado pela Liga Yu-Gi-Oh! O maior marketplace de cartas de Yu-Gi-Oh! do Brasil. Que além de você encontrar várias cartas em dezenas de lojas com preços que cabem no seu bolso, você também consegue encontrar sleeves, deck boxes e outros tipos de acessórios. E não esqueça que na hora que você for finalizar seu pedido, colocar o código promocional SAMBR e apertar em cadastrar código. Porque assim, a sua compra terá o valor dobrado no momento de gerar cupons para promoções da Liga Yu-Gi-Oh! Além de ajudar o canal. E essa foi a Liga Yu-Gi-Oh! O link tá na descrição pra vocês e vamos continuar aí com o vídeo. E aí, Sanky, trazendo mais um vídeo pra vocês. Bem, galera, hoje eu tô aqui pra cumprir minha parte num acordo que eu fiz com o Rafael Reich. Que se eu ganhasse dele, eu faria um vídeo no meu canal de como o Reich perdeu no Tato 32, né? E se fosse o contrário, ele faria como o SAMBR perdeu no Tato 32. Estamos aqui, mas não sentindo a brincadeira em si, né? Mas pra gente tá comentando, né? Como é que foi a partida. Eu acabei de ver o vídeo do Reich. Onde ele comenta, né? A partida, eu dar a sua decklist, dar a opinião dele sobre a partida. E algumas coisas que ele teria feito, né? Pra mudar. Beleza? O campo que ele passou foi esse aqui. Na verdade, minto. Foi esse aqui. Ele passou com SP, né? SP é a Trapzone. Fênix, Flamberg, Zilandes com o linkado. Apolusa pra três. Divine Temple. E um 38 com Zilandes com o Bellstar e o Flamberg. E eu abri com essa mão aqui. Abri Veiler, Droplet, Paedra, Fenrir e Crossout. Essa mão tava forte. E eu abri de Veiler e decidi não dar Veiler. Por que que eu decidi não dar Veiler? A Veiler na situação sozinha... A Veiler sozinha contra o Snake Eye normalmente não faz nada. E você pode ser punido por muita coisa aqui. Você pode ser punido por TTT, que eu não sabia se ele tava usando D-Man. Você pode ser punido por Crossout. Você pode ser punido por um follow-up, que não vai fazer diferença nenhuma. Que era muito provável que ia acontecer. Então, já como eu tinha Droplet, eu falei, mano, vou segurar esse Veiler aqui. E vou servir como corpo pra Droplet. Porque é um a mais, entendeu? Eu não preciso rasgar essa carta. Então foi isso que aconteceu. E acabou que foi muito bom. Bem. Meu turno, né? Eu, na Draw Phase, eu compro um Akaimen. A Draw desse Akaimen foi muito decisivo. Porque eu conseguia, basicamente, baitar tudo dele. Tipo, fazer ele rasgar efeitos e poder jogar na Battle Phase. Tá? Isso era muito importante. E eu também tinha a Crossout pra proteger essa Akaimen. Como eu falei, a Crossout foi uma decisão muito, mas muito certa. Tá? Da Crossout. Porque era uma carta que resolvia muito o problema que o Tempai tinha, né? Que é, tipo, Akaimen resolver e você tomar interação estranha. É, no caso, nesse campo aqui, né? Um argumento que eu posso usar muito a favor da Crossout é que, tipo, Imperme e... Opa, deu logout aqui. Seu outro voltou. É que... Imperme não, desculpa. É que Lightning Storm e Pena não faziam nada aqui. Entendeu? E a Crossout já faz. Então por isso que eu gosto muito da Crossout substituindo Pena e Storm, né? Então tá. Na Draw Phase, ele subiu a mascarena. Se eu não me engano, foi isso. Pra... Com efeito do Zalance, não. Do Flamberg. Então, ok. Tinha aqui a mascarena já. Caso eu... Acho que ele disse que, tipo, já. Dando logo o campo, né? Ele tinha a mascarena pra parar. Beleza. A Storm Bear me fez. Eu dei o Fenrir. Especial Fenrir. Não tomei nada. Ok. E deu o efeito Fenrir. Deu o efeito Fenrir. E ele deixou resolver. Mas aí que tá. A questão do Fenrir resolver significa que eu vou ter um corpo a mais. Esse corpo... Eu tô dando só minha visão aqui, tá? O Fenrir resolver era bom porque eu gerava um corpo a mais. Eu teria uma carta a mais, que no caso já era o Fenrir. Pra Droplet. Gente, a questão é... O correto seria deixar... Não deixar esse Fenrir passar. Por quê? Pensa. Tu tá dizendo que... Tu tá contra o Tempai. O cara não te deu nenhuma handtrap. Automaticamente, tu pensa. Ou o cara tá muito na merda. Ou ele tem drop de tua mão. Que era o caso que eu tinha drop de tua mão. Então, tu não podia deixar esse Fenrir buscar uma carta. Porque era um corpo a mais. E esse corpo a mais é o que fez a diferença. E esse Fenrir aqui ter resolvido foi o que fez a diferença na partida. Foi essa carta a mais. Porque eu conseguia lidar com o campo inteiro dele. Mas ele tinha a Morden na mão. Que trocava com a minha Crossout. Mas a princesa que ele tinha no Grave. Trocava com o bicho que eu trazia da Kaimen. Então, eu precisava manter esse Pydra no campo. Assim como eu precisava, obrigatoriamente, dar Crossout no que viesse. No que viesse, entendeu? Então, esse Fenrir ter resolvido foi o que ganhou a partida. Tá? E, assim, tem um argumento pra, tipo, ah, SP podia ter te removido alguma coisa? Podia. Mas foi o Fenrir. Tá? Vamos lá. Vamos continuar. Normal do Pydra. Declarei efeito. E ele deu a Vayner. Foi o Vayner no Pydra. Nesse momento eu pensei um pouquinho. Porque eu podia ter dado a Droplet aqui. Que seria ok. Seria um Droplet que faria meu Pydra resolver. Só que a questão é. Eu já tenho um Akaimen. Se eu der Droplet aqui, eu vou literalmente só jogar o Pydra fora. Não vou ter um Dragão Fogo no campo pra poder fazer minhas jogadas. A gente, no caso, trazer um Xundra. Ele também tem a Polusa aqui que ia ser chata. Então, eu só falo. Ok. Não tem porquê eu dar essa Droplet aqui. Porque eu já tenho um Akaimen. Beleza. Depois disso eu pensei um pouquinho. Eu podia ter feito outras linhas. Mas eu preciso que esse Pydra esteja no campo. Para jogar por cima da Princesa. Porque ele tinha Princesa no Grave. Aí eu ameacei. Battleface. Aqui é outro ponto. Que eu pensei bastante. Eu estava olhando aqui a partida depois. Essa IP não fazia diferença nenhuma. Porque o que ele trouxesse com a IP ia tomar o Droplet. Porque eu tenho um Droplet pra 1, 2, 3 aqui. Um Droplet pra 3 jogando 3 cartas. E no caso eu podia negar o 38. Podia negar os Zilantes. E podia estar negando também a SP que ele ia trazer. Negando aqui com o Pydra. E detalhe. Se ele desse a Mascarena. Ia ser Chainlink 1 Fenri. Chainlink 2 IP. No caso seria essa situação aqui. Por exemplo. Aqui. Defeito aqui. Efeito. Trouxe aqui a SP. Aí seria Chainlink 1 Fenri. Alvo na Apolusa. E Chainlink 2 SP dando alvo no Pydra. Que ele tinha que tirar esse Pydra. Porque a combinação de cartas que ia fazer qualquer coisa aqui. Era Princesa seguida de Morden. Ou seja. Se ele desse essa Mascarena. Ele perdia a Apolusa. E ele ia tomar a mesma Droplet. Ou seja. A Mascarena aqui nessa situação. Não fazia diferença nenhuma. Certo? Então vamos só voltar aqui. Porque não foi isso que ele fez. Seja daqui. Beleza. Então essa Mascarena não fazia nada. E eu fui Battle. Quando... Assim que deu o início de Battle Phasing. Ele... Deu o efeito do Zeland. Assim que eu entrei. Aí eu dei Chainlink... Perdão. Dei Chainlink 2 Kymen. Certo? E essa Kymen... Foi absurda. Por quê? Ela fez com que eu não perdesse o corpo do Fenri no campo. Esse corpo do Fenri faz com que esse Fenri troque com qualquer outra coisa. Certo? Beleza. Vamos lá. Aí eu dei a Droplet. Joguei... Joguei... No caso, no caso, a Kymen estaria passando, né? Aí eu dei a Droplet jogando o Velha. Que eu guardei esse Velha. Eu não quis dar o Velha. O Fenri e a Kymen. Aí eu neguei o 38. Neguei o Zelantes. E neguei a Apolo. Beleza? Vamos lá. Aí a Kymen resolveu. Peguei o Shundra pra mão. Eu dei o especial do Shundra. Beleza. Aí, efeitos negados, né? E na Summon do Shundra, ele deu Princesa. Princesa... Deixa eu voltar aqui. Aí na Summon do Shundra, ele declarou Princesa. Princesa. No Flamberg e no Shundra. Chain a esse efeito. Eu dei o efeito do Shundra. Pra fazer síncron. Pra Grave. Grave. E trouxe o Joe Biden. Aí resolveu, né? Princesa. Expocou isso daqui. E trouxe a Princesa aqui. Mas... Aí, em uma nova Chain, eu dei Chainlink e um Pidente pra jogar por cima de Bele. Que Bele é um card que eu não rodo. E Chainlink 2, dei Fenri dando um alvo na Princesa. Chainlink 3, ele deu a morte. E aí que entrou a Crossout. Essa Crossout foi absurda. E, assim, eu acho que a Crossout no main do Tenpai, ela não era... Não é comum. Tá? Isso eu posso falar. A Crossout no main não é comum. Não é o tipo de carta que todo mundo usa. Eu vi poucas pessoas usarem Crossout no main. E sequer a Game 1. Então, não... Eu acho que não tinha muito argumento pra você jogar por cima de Crossout. Principalmente considerando que ninguém usa Crossout no main do Tenpai. Ah, semana passada pegou o Top 16 no Dianopolis, usando Crossout no main? Foi. Mas, se eu não me engano, o cara não tava usando Morne. Entendeu? Então, eu acho que as minhas decisões de deck build também teve uma grande diferença. Tipo, usar duas Morne e duas Ogre. Usar os três Crossout no main. Tá? Mas, e se a gente voltar pra aquela situação? Vamos voltar pra situação em que ele nega o Fenrir. Deixa eu voltar aqui as cartas pra mão. 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 Topo do deck. E topo do deck. Deixa eu botar isso aqui também no fundo. Então, tu faz. Tá. E aqui a diferença é que isso aqui vai tá no Grave. Esse aqui vai tá na mão. Esse aqui vai tá na mão. Dá uma bugada na zona braba aí. Mão. E esse aqui vai tá no campo. Beleza. Tá. Voltamos aqui pra Main Phase 1. Tá? Fenrir e Trô. Na Summon do Fenrir, ele já rasga esse Verde. Beleza. Que é o correto. Né? Vamos imaginar essa situação. Beleza. Deu o normal do Verde. Deu o normal do Verde. Deu o difícil, né? Enfim. Deu o Verde no Fenrir. Tá. Aí eu dou o normal do Pythr. Efeito do Pythr. Aqui. Vamos lá. Eu imagino que ele não deixaria esse Pythr resolver. Porque ele pega a Kaimen e ele não tem resposta pra Kaimen. Ok. Então, eu acho que aqui ele precisa obrigatoriamente da Apolusa. Creio que... Eu acho que o Reich aqui ele daria Apolusa. Até porque a... Fenrir, ele tá com efeito negado. Ou seja, esse Fenrir não vai trocar. Tá? Então, beleza. A Apolusa resolveu. Vamos lá. Agora eu vou tentar ir pra Beryl. Mesma jogada. Agora faz sentido ele dar essa mascarena. Né? E aqui eu penso. E aqui eu penso. Eu posso dar... Essa Droplet. É, eu acho que aqui eu esperaria ele fazer o que ele quisesse. Na verdade, não. Aqui eu acho que eu... Não, eu não daria Droplet. Eu não daria Droplet aqui. Mas pensando um pouco... Tem argumento pra ele fazer uma Deus aqui, né? E a Deus ia ser bastante chato. Mas normalmente com esse campo aqui, ainda com 38 vivos, ainda com outras cartas vivas, ele não fazia diferença. Então, aqui eu acho que ele faria, né? A SP. Aí eu faria a T-Link 1 SP, né? T-Link 2 Flamberg. Alvo aqui no Pythra. E aqui eu sou obrigado a dar essa Droplet. Eu preciso dar essa Droplet. Se eu quiser... Jogar. Se eu quiser jogar, eu preciso dar essa Droplet. No caso, eu dou essa Droplet aqui, jogando duas cartas. Seria uma Droplet pra dois. No caso... E essa minha Droplet, ela já tá muito estranha. Já é uma Droplet esquisitíssima. Esquisitíssima. Porque... Eu preciso negar a SP. Mas ao mesmo tempo, eu também preciso negar o 38. Porque eu não posso deixar, tipo, essa polusa... Eu não posso deixar esse 38 negar minhas spells. Mas também eu tô tomando isso daqui. Então, a grande decisão que mudou o jogo foi o Fenrir. Ele ter negado esse Fenrir. Ele ter negado essa vez nesse Fenrir. Foi a grande mudança que fez a diferença na partida. Depois que aquele Fenrir resolveu de buscar um corpo a mais que eu precisava. Que era a carta a mais do Fenrir. Pra poder dar Droplet e fazer a diferença. Porque, tipo assim... Eu não conseguia... Na verdade, tem um argumento pra outra jogada. Pra falar a verdade, né? Tem um argumento pra outra jogada. Pensando assim um pouco mais. Eu podia ter feito... Beleza. Ele deu... Tinha um, né? Tinha dois aqui. No Pythor. Aí eu podia dar Chain 3 na Kaimen. Aqui eu não sei se ele daria o 38. Eu acho que... Eu acho que ele poderia ter dado 38 aqui. Mas aqui eu acho que ele já tava sentindo a Droplet, né? Eu dava a Droplet aqui. O Droplet pra 3. E seria... Seria a mesma coisa, né? Não. Não seria a mesma coisa. Não seria a mesma coisa. Não seria a mesma coisa. Porque eu daria 38. Aqui, Droplet aqui. Aqui e aqui. Isso. Aí minha Kaimen resolvia. Aí eu tinha Shundra. Aí eu buscava o Shundra pela Kaimen. Negava o 38. Negava a Boluza. E negava a SP. Aí eu dava a Shundra. Especial. E resolvia. No caso, ele ia trazer os bichos do Grave, né? O Poplar e o Ash. Só resolver com os efeitos. Porque tá uma loucura aqui. Poplar e o Ash. É. Fazia uma diferença enorme. Porque aqui ele só dava... Aqui ele só dava princesa. Ele dava princesa destruindo. É. Ele dava princesa destruindo o Amizade. Porque eu não podia ir pra Battle. Que ele tinha que ser daquela forma. Ele dava princesa destruindo... O Paedra. Ele nem precisava gastar, né? A Morn. Então, o Fenrir ter resolvido foi o que mudou a partida inteira. O corpo a mais do Fenrir foi o que resolveu tudo, né? E foi isso. Essa foi a partida. Muitas coisas aconteceram. Foi uma partida bem, bem, bem complicada. Porque... Vocês verem. Tipo, um mínimo detalhe mudou tudo, né? A questão do Fenrir resolver. Fenrir buscando uma carta a mais pra dar pra Droplet. Foi que mudou tudo, né? E como eu falei. O Fenrir resolvendo. Eu acredito que todos os outros outcomes da situação seriam os mesmos. Porque o Fenrir resolveu buscar uma carta. Tá? Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer a todo mundo que achou o vídeo até agora. Também mandar um abraço aí pro Raj, tá? E é isso aí. Abração aí pra galera. E pro Raj também, de novo. E valeu, falou até. Até mais.